Estamos de volta com o Troca de Passes 9 e 22. Vamos continuar falando sobre a vitória do Galo. A vitória não, né? Hoje foi um empate, mas a classificação do Galo, a decisão da Copa do Brasil. Estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex. Daqui a pouco o Mansur vai trazer a análise tática dele, tudo que ele preparou aí sobre esse jogo de São Januário, debaixo de muita chuva. Vamos conversar muito sobre a classificação do Atlético. Vou dar uma passada aqui pela hashtag Troca de Passes. São vocês aí de casa nos mandando mensagem, certo? Faça como o Dorisete Soares, por exemplo, que manda aqui, ó. Leiam essa postagem, pelo amor de Deus. Atenção, hein? Falem pro Dorival olhar pro Hulk. Faz anos que o cara tá carregando o Atlético. Convoca esse cara que é da geração antiga de raça. Tá exigindo aqui que o Dorival convoque o Hulk. É, pois é. O que se dizia na época que ele estava na seleção não era exatamente o Hulk. O Hulk era, não é. O Hulk é um jogador espetacular. Ele é um dos jogadores que mais impactou o futebol brasileiro, sei lá, nos últimos cinco anos. Ele chegou em 2021. 21, né? Que ele já leva o galo ao título. 21, 22, 23. Quatro temporadas. Difícil achar um jogador que ao longo dessas quatro temporadas tenha tido esse nível de impacto no futebol brasileiro, se é que teve algum. É espetacular. Agora, a discussão de seleção brasileira é uma discussão um pouco mais complexa, né? Porque quando ele não estava aqui, estava na Europa. Quando ele veio em 2014. Lógico que o coletivo também não ajudava. Mas o que se falava em relação à presença dele na seleção brasileira era um pouco diferente do que se fala agora. É verdade. É bom ter um certo... E quando ele era mais novo ainda. Quando ele era mais novo. Com a renda maior, não é fácil, não. Deixa eu ver aqui, ó. O Rafão Zubeldia disse que no segundo tempo o Vasco teve um jogador a menos, o Coutinho. Esse é uma boa... O que você assiste em outro lugar, porque ele é exclusivo ali e tal, meio social. Mas precisou um replay, né, Alex? Precisou. Muito bem. Um replay. É uma linha da bola. O primeiro replay da transmissão já matou o... Principalmente para chamar para olhar. Vai chamar. Vai chamar, é inevitável. Só que ele levou incríveis 4 minutos para chamar o árbitro e depois mais 3 para a decisão. E às vezes... Não, mas tem também, porque como disse o PC, ele precisou de 19 repetições. Não, aí sim, aí é culpa dele, mas 4 minutos não. Mais as outras, 35 que devem ter sido vistas na cabine para chamar o árbitro. Exato, é inacreditável. Porque assim, 1 minuto e 45, foram 19 repetições ali no monitor. Imagina na cabine. Claro que você tem que ter uma preocupação sempre de rodar todas as câmaras para procurar o ângulo, mas você foi feliz aí. E na transmissão, quando veio a primeira repetição, no ângulo ali do chute e com aquela movimentação do Otávio, a chamada deveria ter sido mais rápida. A decisão corretíssima. E quando demora muito, acaba gerando insegurança, criando uma polêmica muito grande em relação ao lance. Mas para mim não tem polêmica não. Pênalti bem marcado. Apesar da posição do braço, que não é assim tão afastado do corpo. Mas ele tem uma ação até a bola e não foi a bola que foi no braço dele. Ele quando inclina ali para tentar impedir a passagem da bola, ele assume o risco e o pênalti foi muito bem marcado. Agora, isso só reforça o quanto mudou o jogo, né? O jogo de futebol, como avaliação do que é infração e do que não é infração, isso mudou. Você olha esse lance, é óbvio que ele é pênalti. Você olhando o replay, é evidente que ele é pênalti. É um pênalti evidente. O jogador toca até a mão um pouco mais para trás, faz o movimento para o lado, toca com a bola na mão. Volta 20 anos no jogo. Volta um pouco 25 anos no jogo. Muito provavelmente, pela posição do árbitro, primeiro, era natural, como aconteceu no campo, de não ser percebido esse toque, né? E como muitas vezes não era percebido, porque as coisas que acontecem na área acontecem muito rapidamente, em rebatidas, em lances muito, a bola movimentando rápido, havia quase uma convenção no jogo de que algumas infrações na área, elas eram ignoradas, eram permitidas. A área era um lugar pouco vigiado, entre aspas, porque se aceitava que muitas coisas acontecessem ali dentro. E nós que transmitimos jogos, não tínhamos há 35, 40 anos atrás a tecnologia de transmissão que tem hoje para mostrar tudo. Com o tempo, evoluiu a tecnologia da transmissão, a disputa, entre aspas, entre as chances, as câmeras e o árbitro se torna desigual e, especialmente, os árbitros começam a marcar coisas na área, porque sabiam que as mesas redondas e o videotape, entre aspas, os melhores momentos na TV, iriam desmascarar muita coisa que antes todo mundo convencionou que estava aceito dentro da área e, hoje, com o VAR, tudo se inverteu. De lugar de permissividade, entre aspas, a área é o lugar mais vigiado do campo, a ponto do jogo hoje premiar volume de jogo. E não estou dizendo que isso é bom, não, que por vezes isso emburrece o jogo. Você estabeleceu um enorme prêmio, não foi o caso desse lance, mas para alguém que sem ideias de jogo, chuta uma bola para dentro da área porque ela pode bater na mão de alguém. O jogo, com essa extrema vigilância da área, ter volume de jogo, estar cercando a área do adversário e jogando essa bola lá dentro o tempo todo, ela tem grande chance de te premiar em algum momento no jogo. Vai acontecer uma infração que antes não era vista e hoje vai ser flagrado. Se é melhor ou pior, não estou entrando no mérito, mas mudou demais essa forma de avaliar. O cuidado hoje tem que ser muito maior do defensor. As coisas que acontecem na área são... A área é um lugar de vigilância máxima. Isso. E você vê que isso é um lance que ele erra o cruzamento, tanto que a hora que cai nele foi. É, não, ele errou, porque tem sido muito raro ele cruzar dessa maneira. E às vezes a gente comenta, às vezes poderia, parece que num jogo difícil, o cara chutar no braço do outro, que é muito mais fácil. Antes a gente já comentava nisso pela chance, mas hoje como é vigiado, realmente é algo que você pode tirar proveito. O marcador tem que tomar muito cuidado. É, e com tudo isso gera uma mudança enorme da cultura mesmo ali, da maneira de apitar o jogo. Porque eu, lá no começo de carreira, também apitava com menos câmeras. Já para o final ali da minha carreira, 2013, início de 2014, peguei já a transição e muitas vezes a minha decisão no campo de jogo era muito mais assim de uma sensação, até muitas vezes sem convicção e errei muitas vezes, já teve gol de mão em jogos meus que eu não percebi, pênaltis que eu deixei de marcar e aí como começou a ficar muito grande, como muito bem salientou o Mansur, essa desigualdade, porque todo mundo tinha acesso às imagens e o árbitro que eu não ganhava. E aí o VAR vem justamente para dar esse suporte, mas tem que ser rápido. É, hoje foi uma ótima intervenção, mas num tempo muito longo, muito longo. Porque tem determinadas situações para a gente errar, são difíceis e você tem que checar várias disputas, como foi o início da fase de ataque, de que maneira que a equipe recuperou a bola. Hoje não, era um lance. A única avaliação que ele tinha que fazer era o cruzamento do pitão e a ação do Otávio e quando vem aquela imagem ali na linha do chute, era para ter sido muito mais rápido. Esse replay já deixa claro que ele tem essa ação com o braço na bola e aí a chamada deveria ter sido mais rápida. Hoje, assistindo o jogo do Bahia de Munique aqui no Sport TV, mais cedo teve um gol do Harry Kane, um dos três que ele fez. Tem um impedimento, ele está em impedimento num momento do jogo, o impedimento não é marcado, mas a bola roda mais um pouquinho e um pouco depois sai o gol e ele estava em posição legal. Se fosse aqui no Brasil, ia levar horas para validar aquele gol, mas o gol foi validado rapidamente, porque apesar dele estar impedido num primeiro momento, a bola rodou muito, a defesa teve toda a oportunidade de se defender e o gol foi legal ao final das contas. Mas fiquei pensando na nossa arbitragem enquanto assistia a Bundesliga aqui no Sport TV. PC, obrigado, hein? Maravilha. Bom descanso. Amanhã tem mais. E com a grande missão do Anderson Daronco, com a arbitragem amanhã na Arena Corinthians, entre Corinthians e Flamengo. Grenal hoje foi boa a arbitragem. O Bruno Arleu foi muito bem, controlou bem. Os jogadores se comportaram de maneira diferente. O Grenal normalmente é mais pegado, com mais impacto, mas ele teve uma boa arbitragem, o Bruno Arleu foi muito bem. Maravilha, PC, obrigado. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.